Mas quando eu comecei a gostar de você, você me abandonou Agora chora que é bom, chora que eu quero ver Vai começar a chover, só eu tenho o guarda-chuva Adivinha quem vai se molhar, quem vai se molhar é você Também pode chorar que eu não volto atrás Pois o meu guarda-chuva não te leva mais Ninguém mais do que eu chorou, brincou por você Ninguém mais do que eu sofreu, amou só você Zamba bem, eu a um peixe com um arco de leite Zamba bem, é samba de Angola que já tem também Zamba bem, eu a um peixe com um barco de leite Zamba bem, é samba de Angola que já tem também Os meus olhos coloridos me fazem repetir Eles estão sempre a minha E não posso mais fingir Meu cabelo enrolado Cabelo enrolado Todos querem me irritar Eles estão lá latinados Todos querem enrolar Você ajuda a minha roupa Ha, ha, ha Você ajuda o meu cabelo Rescita a gente se perdendo Pra festa começar Você daí Você de lá Encheu dos meus olhos aqui do palco Muito tempo tão repramando O rumo do país Quase agora não dá mais Só nos resta é sacudir de paz Só nos resta é querer viver bem mais E o que me importa é que você agora possa estar aqui Salve a vida, salve o amor e venha curtir O mundo nesse clima E a vida, a vida, a paz, a paz Venha no swing, que vai dar o que falar Aqui tem gafieira, que você pode se soltar Venha na casa, chega no swing, que vai dar o que falar Aqui tem gafieira, que você pode se soltar Chega na casa, chega no swing